Oi, amores! Gente, vamos cair aqui dentro dessas coxinhas de frango e frango com catupiry, tá, gente? Agora, se eu tiver sorte de abrir uma que esteja com catupiry, porque embaralhou tudo aqui, tá? E vamos ter aqui o enrolado de salsicha, tá? E nossa pimentinha quencos. Gostou? Curte, compartilhe, inscreve no canal, comenta e vamos cair dentro aqui, pessoal. Vamos ter nosso refrizinho, né? Vamos comer aqui, gente. Comer pra ser feliz agora. Comer essa peri ralada de salsicha. Hum, ó. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostou, gente. Tchau. Essa não tá com queijo não, ó Só frango Tá? Queijo tá embaixo, pessoal, ó Tá vendo? Meio clarinho, tá embaixo o queijo Aí, ó Fica gostoso com Com esse requeijão cremoso catupiry Porém, eu acho meio enjoativo E aí Vamos lá. Acho que essa tá só com frango, ó. Ou eu ia jogar a Pepsi aqui dentro. Acho que era a pimenta, tá vendo? Fazer as coisas assim, prestar atenção. Tô tão focada aqui na coxinha. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Gente, eu amo coxinha de frango. É minha paixão. Amo demais. Nossa. É mais um enroladinho aqui de salsicha. Ai. Esse aqui tá bem gordo, ó. Como eu tenho um olho grande, tô aqui. Vim nesse grandão, ó. Muito bom. Eu ia fazer ele cortadinho, que é pequenininho. Esse aqui eu deixei ficar grande. Não, não é. Eu deixei. Salsicha. de moto chega a tomar um susto, só tá pesada. Tchau, tchau. 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 água. Pegou na minha língua, tá? Ardei um bocado. Essa pimenta aqui, ó, tem gente que diz que não arde. Teve uma que deixou aí no comentário de um vídeo, que essa pimenta não arde nada. Ela aqui, pessoal, é extra picante, ó. Tá vendo? Essa arde, porque é extra picante. Tem a dela normal. Mas essa é extra. Quando é extra, arde. Pode ser que pra ela não arde nada, mas pra mim aqui tá ardendo sim. Tchau, gente.